Como ter vontade de se arrumar todos os dias, o passo número 1 é Organize a sua rotina Sim, organizar a sua rotina não significa acordar e pensar Ah, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lá Não, é organizar com antecedência, de modo que você encontre o melhor instrumento Ah, eu lido melhor fazendo bloco de notas no meu celular Faz o seu bloquinho com um checklist do que você precisa fazer no dia seguinte Se você puder fazer um geralzão da semana inteira já vai te ajudar bastante Eu particularmente lido muito bem com isso daqui, ó Planner, então eu tenho planner e eu faço todo o meu planejamento no domingo Ou na sexta-feira, juro Chega na sexta-feira eu faço todo o meu planejamento da semana Se não der tempo, se eu estiver viajando ou algo do tipo No domingo eu faço todo o meu planejamento da semana Todos os dias eu reviso, faço meu checklist, dou check naquilo que eu fiz E eu organizo tudo perfeitamente, milimetricamente Para que eu tenha tempo para trabalhar, tempo para minha família E tempo para mim principalmente Quando você tem um checklist, seja eletrônico ou físico Você libera o seu cérebro para descansar melhor Você já sabe o que você precisa fazer Inclusive induz a redução de procrastinação Então se você tem tudo mapeado, você procrastina menos E aí um ponto muito interessante É que talvez você precise sentar para ajustar as suas atividades E isso acontece muito com mulheres casadas Mulheres que já são mães Parece que a gente tem o feeling De conseguir fazer muito mais coisas que os nossos maridos Mas a verdade é que a gente não para para conversar E ajustar as atividades Então talvez seja importante você sentar com a pessoa que mora com você Seja o seu marido ou não E alinhe o que vocês precisam fazer para que a casa fique em ordem Para que os filhos fiquem em ordem Para que tudo fique em ordem Não se comporte como heroína Eu sou super heroína, sou mulher, então eu sou multitarefária Então eu vou dar conta de tudo Isso é injusto com você Tem aquelas mulheres que ficam com a função mãe E enquanto os maridos trabalham Dando a impressão de que eles estão tendo muito trabalho do que você Isso não necessariamente é verdade Mas às vezes o outro não tem noção disso Então você precisa sentar e ajustar com o seu parceiro As atividades da casa, principalmente Para que você tenha tempo para se planejar para si mesmo Porque se você está tentando dar conta do mundo Obviamente que você não vai dar conta de você Então se organize, se planeje Ajuste as atividades dentro da sua casa Dramatize menos o seu rolê Mas também não tire o fator sobrecarga Se você está sobrecarregada Ao invés de você dramatizado Tipo Ai eu não tenho tempo para nada Como é que eu vou passar alguma coisa no meu rosto Ou me arrumar melhor Troque esse drama por Vou sentar e vou ajustar Para uma forma onde eu consiga ter tempo para mim É possível sim É claro que vão ter momentos da sua vida E fases da sua vida Que isso vai ser um pouco mais complicado E escasso Mas nada é eterno E tudo pode ser resolvido Desde que você escolha resolver E não dramatizar ainda mais Para ficar pior a sua situação Se você é novo ou nova por aqui Seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal Eu sou a Letícia Secato Hoje eu estou aqui no meu escritório Talvez tenha um pouquinho de eco Não sei Mas hoje eu estou aqui Estava sentada E resolvi gravar esse vídeo para você É muito importante que você se inscreva no meu canal Para a plataforma entregar para mais mulheres E assim a gente vai ficar muito mais motivadas juntas Aperta o like também Para você receber mais vídeos assim Comenta aqui Se você já segue essas dicas Se você tem essa dificuldade De se arrumar todos os dias Às vezes você começa Daí a pouco você para Daí a pouco você começa de novo O importante é não desistir Só de você estar aqui Já é assim Um super pontapé Na sua nova rotina de autocuidado O passo ou truque número 2 É aprenda a ser bonita Letícia Como assim? Aprenda a ser bonita Você precisa ter truques? Para você escolher as suas prioridades E dar conta de fazer isso todos os dias Vou te dar um exemplo Olha, a minha rotina é puxada Acordo cedo Mesmo assim é puxada Não, não, não Mas o que te deixa muito bonita? Nossa, a minha franja Minha franja Quando ela está jogada para o lado Meu cabelo está lavado Com babyliss Fica a coisa mais linda do mundo Mas vai ter aquele dia Que você não vai ter tempo de Lavar o seu cabelo? Acontece Sem nunca Comenta aqui Se às vezes você se olha e pensa Meu Deus Dá vontade de só amarrar Né? E está tudo certo Porque não dá tempo de lavar cabelo Porque a mulher Ela não só lava o cabelo Ela lava Ela seca Ela faz chapinha Babyliss Aquela coisa toda Mas aí você tem que ter os seus truques Por exemplo Eu amo fazer penteadinhos assim Quem te garante que o meu cabelo está lavado? Comenta aqui se você acha que ele está lavado ou não E aí, vamos supor A pessoa que ela tem uma franja Que deixa ela muito bonita O que você faz? Lava só a franja na pia, minha filha Escova só a franja E está tudo certo Então são truques que você descobre Que vão fazer com que a sua rotina de autocuidado De se sentir bonita Fique mais eficiente, né? Ah, o que eu priorizo mais? Muito mais o corretivo do que a base Está na correria? Passa só o corretivo Passa só um gloss Bem maravilhoso Penteia a sobrancelha Sabe? Tenha os seus truques de modo eficiente Porque se todos os dias você quiser fazer tudo Porque a gente demora em se arrumar Tem que ser uma arrumação De modo que você faça em 15, 20, 30 minutos no máximo E isso vai acontecer no decorrer do tempo Talvez no início não Mas em algum momento você vai entender Aquilo que te valoriza Que você se sente mais bonita E você começa a ficar craque Na make, no look No cabelo, né? Você já vai saber o look que você vai usar Porque você vai se programar antes Então já é um tempo a menos perdido Já vai deixar a roupa ali Bonitinha Passadinha Para quem passa roupa Eu já compro tecidos que não amassam Justamente porque eu odeio passar roupa E porque eu não tenho tempo E aí você vai saber os truques Para que aquele dia que você está com a rotina Aceleradíssima Você vai passar um corretivo Amarrou o cabelo Colocou um brincão Tá pronta Você se conhece E sabe o que te valoriza O passo número 3 É você perceber Que a disciplina de autocuidado Não é futilidade Quantas vezes você se culpa Para parar Para se arrumar Como se você estivesse à toa Isso não é verdade A disciplina de autocuidado O se arrumar Estar bem vestida Se sentir bem Às vezes no seu caso Não é a maquiagem Que traduz a sua vaidade Não é o look Mas é alguma outra coisa É o cabelo e tudo mais Você não precisa se preocupar com o look Porque você usa o uniforme Que seja Cada mulher vai ter a sua estratégia De autocuidado Mas você precisa entender Que essa rotina Essa disciplina Não é vaidade É essencial Como tomar banho Tomar café da manhã Se alimentar bem Fazer exercício físico Porque o que a gente faz aqui fora Se olha Se enxerga Lá dentro Vai fazer efeito Na sua produtividade Na sua autoestima Na forma como você se enxerga Como você se vê Se você é uma mulher poderosa Se você é uma mulher introspectiva Isso aqui faz toda a diferença E tem estudos que comprovam Que quando a gente Se comporta como tal Se enxerga como tal A gente vira Exatamente aquilo Que a gente quer Teve uma seguidora Que deixou um comentário aqui Nos últimos vídeos Que foi muito relevante Que ela falou assim Letícia Faz todo sentido Porque quando eu estava Com um quadro depressivo Eu me olhava no espelho E eu não tinha vontade de nada Eu ficava cada vez mais feia Então cada vez mais desarrumada E me sentindo mais feia E entrando nesse buraco Sem fim É exatamente isso Seu corpo vai se comportando Exatamente Como você se olha no espelho Então Isso não é futilidade Sei lá Às vezes a pessoa Que está do seu lado Alguém da sua família Alguém que trabalha com você Ou alguém até que é importante Na sua vida Fica desmerecendo Esse tempo que tem pra você Pois você coloca essa pessoa No seu devido lugar E ignora tudo Que ela está falando E tira o seu tempo Como disciplina De autocuidado Sim Porque isso não é Futilidade Combinado Comenta aqui Se em algum momento Você já se sentiu assim Retraída É por parar Pra se arrumar Achando que você está Deixando de fazer algo importante Não está O passo número 4 Ele é Simplesinho Objetivo Pare de ser preguiçosa Quanto tempo você passa no celular? É o mesmo tempo que você diz Não ter pra se cuidar Quanto tempo você passa Pensando em coisas ruins Em coisas negativas Ao invés de sentar pra conversar Com seu parceiro Com sua família Pra poder resolver A rotina da sua casa Quanto tempo você passa Reclamando Ao invés de resolver? Será que você não é Uma pessoa amargurada? A preguiça É o maior vilão Das pessoas Nos dias atuais Porque ao invés Da gente reconhecer Que a gente está Perdendo tempo Com bobeira A gente tem a sensação De que estamos Sem tempo Porque estamos Super produtivas Quando na verdade Estamos vendo 700 mil stories Completamente Sem propósito algum Porque a gente só vê bobeira Acompanhando um monte de vida Fútil Muito mais tempo Do que vivendo Não é problema nenhum Acompanhar Agora o quanto isso está Impactando na sua vida É um problema sim Então vamos Parar de preguiça Bora levantar Vamos fazer uma rotina Vamos ajustar as atividades Vamos sentar E resolver os problemas Com quem precisa ser resolvido Nem que seja com nós mesmos Para o espelho Bora Bora Empolguei agora E aí o último passo Ele é o mais importante Mas antes disso Eu quero te convidar Para ir para o meu Instagram Lá a gente conversa Todos os dias E a gente se inspira Você ajuda Tem dia que eu acordo Com energia baixa E vocês me ajudam Tem dia que vocês Acordam com energia baixa E eu ajudo vocês E a gente tem uma amizade Muito incrível aqui Então fala para o meu Instagram Também que vai ser super legal O passo número 5 é Se recompense Pelas coisas boas Que você faz No final da semana Lá para sexta-feira Você vai planejar Sua semana seguinte Mas você também Vai revisar A semana que passou E tudo aquilo Que você fez de bom Se parabenize Não sei O que você gosta De fazer assim Que às vezes Você não tem tempo Você gosta de ir no spa Eu nunca fui no spa Sabia Talvez seja interessante Um dia tentar Você gosta de ir no salão Vai no salão Senta numa cafeteria Com uma amiga E toma um café Compre alguma coisa Que você Queria muito comprar Para se recompensar Ou simplesmente Olha no espelho E fala Eu consegui E eu me acho Incrível por isso Gente eu tenho Várias rotinas De afirmações Se vocês quiserem Eu posso trazer para vocês Alguns truques Assim Já tem alguns vídeos Muito legais Coisas que você faz E que te deixam feia E você nem percebe Enfim Mas posso trazer Mais vídeos assim Se vocês comentarem Muito Porque eu preciso Do feedback De vocês Para não achar Que eu estou aqui Falando sozinha Até agora No final do vídeo Então se você chegou Até aqui Por favorzinho Deixe o seu comentário E seja uma mulher Incrível Porque você Nasceu para isso Um beijo Tchau 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 Tchau